Sim, acredito que sim. Eu acho que principalmente no feminino, a gente tem um... A nível mundial, o handball feminino hoje é o handball mais próximo, que é o handball da Europa, que é o handball mais forte do mundo, né? Nós temos como em quinto lugar no mundial, sexto lugar na Olimpíada, né? Então, eu acho que a gente tem as meninas sustentando esse trabalho, né? E essa é a nossa função, descobrir novos valores para poder estar abastecendo a seleção adulta e manter o nível que ela tem hoje, né? Sem dúvida. O handball esporte, há estatísticas que mostram que chega a ser nas escolas, às vezes, mais praticado que o futsal, por exemplo. Mas há ainda, por questões de estrutura, uma dificuldade do atleta, por exemplo, que se destaca numa escola, de chegar a uma equipe como o português, a uma equipe de ponta. Nós tivemos aqui, houve épocas em nossa cidade, nós temos uma competição tradicional que são os jogos escolares e nós temos, eu, por exemplo, tenho na minha memória histórica, o Edgar também jogou, lembranças de jogos épocos aí de escola, tinha uma grande rivalidade entre cidades, mas esses atletas que tinham um bom desempenho na escola tinham dificuldade de chegar até a base, até a categoria de júnior. Por que ainda há um abismo tão grande no Brasil entre a escola e o profissional? Esse é o grande desafio que a gente tenta, nós aqui nos clubes, eu, o Cristiano, que a gente tenta sanar. É um grande desafio para o handball brasileiro é esse. O handball é um esporte muito fácil de se jogar, por isso que é muito praticado, até mesmo mais fácil que o próprio futebol, onde é a nossa cultura, né? Porque é praticado com a mão, a criança consegue se adaptar muito bem e a gente consegue transformar isso em um dos esportes mais praticados. E o grande desafio que a gente tem a nível nacional é transformar esse nível escolar a chegar em um nível adulto, né? E aí tem uma série de problemas entre essa criança que começa na escola para chegar em um time adulto, há uma série de fatores que vai filtrando, né? E a gente não consegue manter esse nível de handball, né? Como nas escolas, chegando no adulto. Patrocínio, o principal patrocínio, apoio, parcerias. E a gente, né, tenta, briga, eu estou no handball desde 1982, né? Comecei no handball, a gente briga todo ano para ver se a gente consegue chegar a nível... Futebol não digo, futebol é uma coisa que a gente não pode comparar, né? Mas a nível do voleibol, do basquete, onde as jogadoras têm um salário digno, esse também é um problema, né? O jogador começa cedo, ele vai ter uma perspectiva. Será que eu vou ter um futuro bom? Será que eu vou ganhar bem? Isso é normal. Hoje, para ganhar bem mesmo, tem que ir para a Europa ou aqui no Brasil ainda se pagam salários? É, tem que ir para a Europa e em alguns clubes ainda. Não são todos os clubes. Todos que pagam. É, hoje, hoje, um atleta de ponta na Europa ganha em torno de 40 mil euros, 50 mil euros. É um salário muito bom. Mas o grande desafio nosso é esse que você favora, né? A gente conseguir levar essas jogadoras que começam na base e chegar em uma dupla. É claro que, naturalmente, vai filtrando. Mas a gente não consegue manter ainda a maioria das jogadoras em atividade. Cristiano, tem alguma jogadora, por exemplo, do português hoje que foi revelada no interior? Ou são basicamente de Recife mesmo, região metropolitana? É, a gente, às vezes, recebe alguns atletas do interior do estado, né? Até o masculino, do português, acho que tem um atleta de afogagem na engazeira. Acho que, né? O Igor. É o Igor. O Igor, que participa da categoria de base. Mas aí vem outra questão, que é a questão estrutural mesmo. Uma manutenção desse atleta em Recife. Muita gente encontra os talentos no interior, mas o próprio clube não tem a condição estrutural para fazer a manutenção desse atleta na capital. Se ele não tiver um familiar, uma estrutura já próxima ao clube, realmente fica bem complicado. Então, essa é a dificuldade da gente, às vezes, captar e absorver os talentos, que são muitos no interior, são muitos mesmo, grandes atletas. Então, observa diversos potenciais, mas que, infelizmente, às vezes, não conseguem ser captados pelos bons clubes. É porque, como disse...